O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? O senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? E como é seu nome? É Maculele, é de onde venho? É Maculele, lá de Santamaro, é Maculele, é como é o nome? É Maculele, é de onde venho? É Maculele, é como é seu nome? É Maculele, é mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, Como passa a voz me ser? Oi, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? Oi, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? Oi, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? E como é o nome? É Maculele, é de onde eu venho? É Maculele, eu venho da Bahia? É Maculele, é de Santamaro? É Maculele, e como é o nome? É Maculele, é de Santamaro? Oi, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? Oi, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? Ei, viemos lhe perguntar, como passa a voz me ser? E como é o nome? É Maculele, é de onde eu venho? É Maculele, mas como é seu nome? É Maculele, mas como é o nome? É Maculele, eu sou um menino, minha mãe soube me educar, quem anda em terras alheias, visar no chão devagar. Eu sou um menino, minha mãe soube me educar, quem anda em terras alheias, visar no chão devagar. Eu sou um menino, minha mãe soube me educar, quem anda em terras alheias, visar no chão devagar.